Na verdade, não é um desafio de coragem, porque eu não sou corajoso não, eles que são tudo medrosos, são todos eles aqui, são tudo covardes, não é que tem picão, é que eu sou melhor do que eles, só um pouquinho só, mas não tem picão que nem o pivete, todo mundo aqui é covarde, você coloca o cara mais corajoso do seu pai, meu pai, e depois vem eu, do mundo, ele é corno, Valdir, meu pai, peraí, a gente vai me preocupar, eles não vão fazer aqui agora, Valdir, peraí, 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 E ele vai pegar os caranguejos, tá aqui, tá aqui o caranguejo, tá vendo que tá vivo aqui, tá vivo ou não tá, é o piscinho, tá vendo aqui né, ó, viu Valdir, ó, a questão é agora de fora, a questão, Valdir, o desafio é agora, na verdade, vou botar três caranguejos dessa aqui vivo, que daqui é, vou pegar dois grandes, cadê, graúdo, tá tudo vivo, mordeu aqui, vou arrancar aqui, vou botar aqui, essa aqui já vai, já vai um aqui, tá aqui dentro, Outro aqui, outro dentro, outro dentro do short, mais devagar, vou botar logo a mão cheia né, vamos bater logo a mão cheia, não importa a quantidade, o importante é que tá tudo lá dentro, aqui doendo, aqui tem um vivo, aqui você tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo por aí pro, tá lá pra, tá aqui vivo, essa porra tá doendo, botei ou não botei, Vamos lá, vamos lá!